Instituições do setor de turismo se posicionaram contrárias e disseram que vão recorrer inclusive ao Tribunal de Contas do Estado para que até avalie a legalidade desse projeto e suspenda essa proposta do Executivo. Escola. Bia, obrigado pelas informações, com certeza vamos continuar acompanhando os próximos capítulos. Falando de educação, 90 mil alunos da rede municipal de Curitiba voltaram hoje às aulas presenciais. O número corresponde a 70% do total. A Prefeitura da capital reforçou os cuidados com a higiene para evitar contaminação. Uma das medidas foi escalonar os horários de entrada, saída, refeições e também intervalos por causa de aglomerações. Os pais puderam escolher em que modalidade os filhos vão estudar até o final do ano. Os 50 mil alunos restantes vão continuar com o ensino de videoaulas. Curitiba tem hoje 185 escolas e 230 semês. E nas escolas estaduais o retorno total de alunos deve acontecer até a semana que vem. Hoje em Londrina, no norte do estado, que se viu foram ônibus lotados e alunos, cheio de alunos, cheio de passageiros e poucos cuidados de higiene. Gente entrando, gente saindo. Ônibus tão lotados que quase não dava para fechar as portas. Nas plataformas, as pessoas que estavam indo para o trabalho se juntavam a uma grande quantidade de estudantes. Depois de tentar entrar por uma porta, mãe e filha tiveram que correr para a outra. Essa foi a realidade que a Luciana e a filha Isadora, de 15 anos, tiveram que enfrentar logo cedo. Uma das piores partes mesmo é entrar no ônibus. Porque eles simplesmente não têm controle. Vai entrando as pessoas, vai enchendo, vai se aproximando, vai encostando. No estado, são 2.100 escolas, com mais de 900 mil alunos retornando para salas de aula. Aqui em Londrina, mesmo com o aumento do fluxo de passageiros, as empresas não aumentaram a frota. Elas continuam operando com 80% da capacidade. E o resultado é esse aí, coletivos superlotados. Uma das principais queixas dos pais é porque os estudantes dessa faixa etária ainda não foram vacinados. Não concordo em voltar à aula presencial, não. Porque coloca todo mundo em risco. Para piorar o risco de contágio, nenhum funcionário estava fazendo a limpeza dos veículos que chegavam nas plataformas. Os ônibus entravam e saíam sem higienização. Após enfrentarem a superlotação dos ônibus, os alunos finalmente chegaram às escolas. E é preciso cuidado com essas crianças e com as famílias das crianças. A Companhia de Trânsito de Londrina disse que ainda não há nenhuma posição oficial para o aumento do número de veículos na cidade. Falando do tempo e da temperatura, as temperaturas saem em altas no Paraná. Na capital, o céu amanhã fica ensolarado o dia todo e a máxima vai ser de 29 graus em Curitiba. No interior, as temperaturas sobem ainda mais e passam dos 30 graus em boa parte do mapa, viu? Faz 34 graus em Londrina, 35 em Maringá e também em Toledo e chega aos 36 graus em Foz do Iguaçu. Onde a sensação de abafamento estará presente desde as primeiras horas do dia. Entre os campos gerais, sul do estado e região metropolitana da capital, pancadas rápidas de chuva não estão descartadas. A máxima amanhã em Ponta Grossa chega aos 35 graus. Na quarta-feira, uma nova frente fria começa a influenciar o clima na capital. O sol aparece entre nuvens.